Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza, motivou, atenção, a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza, motivou o aumento do preço do estacionamento do mercado público São Sebastião, no centro de Fortaleza. O que é que CDL tem a ver com o estacionamento público do mercado São Sebastião? Pois bem, o estacionamento custava até o último dia do mês de abril R$ 5,00 por uma hora e acréscimos por minutos, além da hora, de R$ 1,00. Agora, o estacionamento custa R$ 10,00 por três horas. Segundo o administrador do mercado, por conta do movimento feito pela CDL, um trabalho para deixar os veículos o maior número de horas por mais tempo nos estacionamentos, provavelmente para incentivar os proprietários a permanecerem nas áreas de compras do centro de Fortaleza. O aumento do preço do estacionamento do mercado São Sebastião é um absurdo. Os donos de box reconhecem que terão prejuízos pela diminuição da circulação de pessoas e a consequente diminuição das vendas. É um absurdo também, porque passa a ser o estacionamento, talvez, mais caro de Fortaleza, sem o conforto dos estacionamentos dos shoppings, todos cobertos e bem seguros. A CDL não tem controle sobre os estacionamentos do centro, pois quase todos são particulares e, assim, faz pressão para os estacionamentos públicos. Um estacionamento público, como o do mercado São Sebastião, de fato, não deve ser gratuito, mas a cobrança deva ser justa para fazer jus às despesas com a segurança e manutenção do local. Que os responsáveis pelo respeito aos direitos dos consumidores atentem para esse problema e a CDL venha esclarecer sobre o seu interesse com os estacionamentos. O caso Bolsonaro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o caso de ontem, a busca e a apreensão em sua residência, sob suspeita de fraudar o cartão de vacinação, fez o brasileiro esquecer de todos os outros importantes temas que estavam na pauta nacional. Inclusive, as manchetes de todos os jornais nacionais de ontem. A partir da taxa dos juros, que só no início da noite de ontem, voltamos a falar do Banco Central do Brasil e as taxas de juros. Justo no dia de reunião do Copan, uma reunião que atrai a atenção de todo o mundo econômico nacional. O Banco Central não se quedou diante das pressões para reduzir o juro. Manteve, na reunião de ontem, a mesma taxa de juros Selic, 13,75% ao ano. O brasileiro esqueceu também, por um momento, a discussão sobre o projeto de lei contra as fake news ou notícias falsas, que deveria ter sido votado na terça-feira na Câmara dos Deputados e a votação foi adiada porque o governo não tinha votos para conseguir aprovar o projeto. Só algumas isoladas vozes foram ouvidas ontem a respeito deste assunto como a do deputado estadual cearense, Sargento Reginaldo. Vamos ouvi-lo. É isso que nós temos. E está aí agora. O projeto que é da fake news é censura. É censura o nome disso. E aí diziam que era para proteger as crianças, mas acabou a urgência de proteger as crianças. tiraram de pauta. Por quê? Porque iam perder a votação, porque o povo brasileiro abriu os olhos e está cobrando de seus deputados. E ainda tem deputado cearense em cima do muro calado. É um projeto comunista de censura. Como foi feito na Venezuela, como foi feito na China, na Nicarágua. Cuidado. Cuidado, parlamento cearense. Mais um minuto para concluir, deputado. Cuidado, parlamento. O presidente Lula sofre sua segunda derrota na Câmara dos Deputados em menos de 48 horas. Primeiro, foi o adiamento do projeto da lei contra as notícias falsas, cuja manifestação acabamos de ouvir aqui do deputado estadual cearense, sargento Reginal. Esse projeto contra as notícias falsas estava programado para ser votado na última terça-feira, no final do dia. E não foi votado por conta da ameaça de ser derrotado. Uma derrota do governo Lula. Ontem, ontem, 24 horas depois, a derrota do governo Lula foi maior. Os deputados federais derrubaram parcialmente um decreto do presidente Lula que alterava o marco civil do saneamento básico. Atenção, o governo tem apenas quatro meses de existência. Por estar praticamente iniciando, admitia-se que estivesse no esplendor de sua força política. E foi exatamente neste momento que ele sofreu a sua segunda derrota. A esta, da derrubada parcial do decreto do saneamento, a maior de todas. Bolsonaro só teve decretos seus revogados já no final do governo. Revogar um decreto presidencial é muito mais sério politicamente do que rejeitar um projeto de lei de iniciativa do próprio governo. Hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo abre tratando deste assunto. Stephanie. Olá, Edson, lá, internauta, do blog do Edson Silva. O Estado onde está revoltados com a falta de resposta sobre as alterações feitas pelo marco do saneamento, deputados organizaram uma rebelião na noite desta quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Sem avisar ao Palácio do Planalto, convocaram uma votação relâmpago para derrubar os decretos de Lula com o apoio de partidos da base, como o PSB. O alvo prioritário da insatisfação é o ministro Rui Costa da Casa Civil, que após oito dias enviou aos parlamentares apenas um resumo de conversas que manteve sobre o tema, sem nenhuma sugestão de negociação. O silêncio irritou deputados que reclamam que a Casa Civil e o Ministério das Cidades fizeram um jogo de empurra e se negaram a discutir como reverter partes do ato de Lula. O presidente Lula está presidindo agora a primeira reunião do Conselhão. Esse Conselhão foi um grupo que ele criou que reúne mais de 200 brasileiros. É uma farfarronice aí. mais de 200 brasileiros ou precisamente 240 brasileiros representantes de todos os segmentos da sociedade, segundo ele, para discutir questões de interesse nacional. No momento em que ele for falar, ainda se tivermos no nosso programa, colocaremos no ar a fala do presidente Lula. Ontem foi comemorado no Congresso Nacional, o Dia do Parlamento. São as casas legislativas. Houve uma sessão solene no Senado da República para comemorar a data e lá estavam algumas figuras importantes que já exerceram mandatos no Senado Federal, como o ex-presidente da República, José Sarney. Hoje, com 93 anos de idade, comemorados na semana passada, sendo o brasileiro que por mais tempo presidiu o Senado da República. Vamos ouvi-lo. A Assembleia Legislativa é o coração do povo em qualquer lugar do mundo. Não pode haver democracia sem haver parlamento. Sem parlamento forte, não pode existir democracia forte. Sem parlamento não existe democracia. Ele representa o povo, representa a população em geral, total, que ali constitui a democracia representativa que os ingleses formaram, quer dizer, desenvolveram e chegaram a ela. muito bem. Também falou no evento, nós ouvimos aí, o ex-presidente da República, José Sarney, que presidiu o Senado em três oportunidades. Também falou desse evento comemorativo ao dia do parlamento, o hoje presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Sejamos 594 parlamentares combatentes incansáveis em favor da democracia em nosso país. Outra de nossas responsabilidades consiste na superação de males históricos que afligem nosso país. Falo da desigualdade social e de problemas correlatos, incluindo o aumento assustador da pobreza, da carestia e da fome que vivemos nos últimos anos. A esse respeito, o parlamento deve dedicar atenção concentrada, deve ter no desenvolvimento um tema de consenso, acima de qualquer disputa eleitoral ou partidária, deve superar as diferenças em favor das necessidades urgentes da população e deve fazê-lo por princípio, priorizando em suas deliberações um modelo de crescimento inclusivo e pró-social. senhoras e senhores, um parlamento moderno, eficiente, em permanente diálogo com o povo e se ousa de suas responsabilidades. Um parlamento que traga os cidadãos e cidadãs para o debate político respeitoso e saudável. ouvimos o senador Rodrigo Pacheco. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos em destaque que a participação ativa dos assessores de Bolsonaro os conduziram às prisões. De acordo com as investigações, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro cometeram infrações por mais de uma vez. Eles teriam usado certificados falsos em três e cinco ocasiões distintas em viagem aos Estados Unidos. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez, responsável pela petição que gerou os mandados cumpridos ontem, quarta-feira, dia 3 de maio. Criado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, o Prêmio Anual do Jornalismo. O evento, que terá início a partir de 2024, possuirá premiações em quatro categorias. Serão elas telejornalismo, impresso ou webjornalismo, fotojornalismo e rádiojornalismo. Sobre o maio laranja, vereadores debatem sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O tema destacado na fala do vereador Ronaldo Martins do Republicanos diz, enquanto deputado estadual, participei da CPI que investigou e denunciou diversos casos que estavam acontecendo em nosso estado. Foi algo impactante e que mostrou a necessidade de intensificarmos ainda mais as ações de combate a esse crime. O Senado Federal aprovou o projeto que transforma cargos de técnico do MPU e do CNMP em cargos de nível superior. Segundo o vereador veneziano, essa mudança de nível da escolaridade de técnico-judiciário para nível superior atende aos modernos avanços tecnológicos e às novas demandas da administração pública e da sociedade, que cada vez mais exigem qualificação dos servidores públicos e qualidade superior nos trabalhos realizados. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre política, processos de Bolsonaro no Brasil e no exterior. Veja o que ainda pode acontecer com o ex-presidente. O ex-chefe do Executivo pode ser acusado de crimes na Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e em tribunais internacionais após a PF apontar suspeita de fraude em cartão de vacinação, afirmam especialistas ouvido pelo Estadão. Temos sobre bastidores sobre a gestão petista, base aliada, racha, e PT busca culpados por derrotas do governo na Câmara dos Deputados. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que laudo comprova a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. O Ministério Público apura se o vereador se beneficiou. Chefe da equipe, Jorge Fernandes, recebeu depósitos sistemáticos de funcionários e pagou contas dos parlamentares. Artulira e Renan Calheiros brigam na Justiça em dia intenso na Câmara Federal. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o ministro Alexandre de Moraes usa a interpretação ampliada entre fake news e vacina ao decidir contra Bolsonaro. O ministro argumenta que deveria ser relator do caso por haver relação com o inquérito das milícias digitais. Muito bem. Essa manchete aí sobre a briga do presidente da Câmara, o deputado Artulira com o senador Renan Calheiros. Quer dizer, é a extensão da briga política que eles têm no estado de Alagoas, onde Renan Calheiros tem saído como vencedor. Nesse momento aqui no Congresso é briga de poder. O Artulira aparentemente tem mais poderes do que Renan Calheiros porque é presidente de uma das casas do Congresso Nacional. Renan Calheiros não o é. Já foi presidente do Senado. Mas, por trás disso, tem a briga por espaços no governo Lula. Artulira fez campanha em favor da reeleição de Bolsonaro. E Renan Calheiros mesmo deixando mesmo contrariando o seu partido. Ele foi contra a candidatura da então senadora Simone Tebeti, hoje ministra Simone Tebeti, que foi candidata a presidente da República pelo MDB, mas Renan Calheiros não a apoiou votando abertamente, fazendo campanha, lutando contra o Artulira lá em Alagoas. Artulira a favor de Bolsonaro e Renan Calheiros a favor de Lula. Renan Calheiros quer mais espaço no governo Lula. Já tem um bom espaço. Artulira só tem o espaço que lhe permite o poder enquanto presidente da Câmara dos Deputados. e ele teve muito poder no governo Bolsonaro. Daí porque se entende que ele tem forçado Lula a ceder mais espaços para os deputados e consequentemente a Câmara Federal. O caso Bolsonaro ainda está nas manchetes ainda não está nas manchetes de hoje porque o caso aconteceu ontem pela manhã depois que as manchetes do dia já eram conhecidas. Todos os sites dos principais jornais inclusive aqui o nosso site alteraram as suas manchetes da manhã de ontem para relatar o fato esse caso do Bolsonaro que foi uma busca e a apreensão feita pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na residência do ex-presidente Bolsonaro de onde levaram documentos documentos e o telefone do ex-presidente em consequência dessa ordem do ministro Alexandre de Moraes além da busca e apreensão na residência do ex-presidente também foram presos temporariamente alguns assessores do ex-presidente Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro assessores lá quando ele estava na presidência da república e agora enquanto ex-presidente porque todo ex-presidente da república do Brasil tem direito a uma assessoria são oito pessoas e mais dois carros e outras vantagens que lhes permitem fazer viagens ao exterior não para passeio mas para atender a convites de organismos internacionais pois levaram o telefone do ex-presidente Bolsonaro estavam atrás da ficha de vacinação do cartão de vacinação porque o ex-presidente insiste em dizer que não tomou vacina mas tem um cartão fraudado dizendo que ele tomou todas as doses da vacina da covid-19 por isso teve permissão de fazer algumas viagens ao exterior inclusive a países que exigiam a comprovação da vacinação para permitir o acesso do visitante ao seu território nessa condição ele esteve nos Estados Unidos esteve na Rússia e em vários outros países nos Estados Unidos ele não teve necessidade de apresentar o cartão de vacinação para a visita oficial porque como a primeira autoridade brasileira assim como o Lula tem hoje tem permissão de entrar em qualquer nação do mundo sem cumprir qualquer exigência mas lá nos Estados Unidos todos lembramos que o presidente esteve com o presidente da república mas não teve o direito de entrar em restaurante ele no restaurante onde foi exigido o cartão de vacinação ele não o exibiu e teve que ir comer sanduíche do lado de fora em uma lanchonete no episódio em que aparece o ex-ministro da saúde dando o dedo para os jornalistas que o abordavam o ex-ministro da saúde estava dentro de uma Kombi com outros ministros e os jornalistas cobrando informação e ele dando o dedo as manifestações do ex-prefeito Roberto Claudio contem sobre a situação financeira do estado do Ceará com base em informações publicadas no site do Tesouro Nacional repercutiram na Assembleia Legislativa primeiro foi o líder do governo Helmano de Freitas no caso o deputado estadual Romeu Aldigueri que é do PDT de Roberto Claudio contestando a fala do ex-prefeito vamos ouvi-lo dizer também que recentemente vi ontem nas redes sociais algumas informações que eu queria aqui com todo respeito em toda vênia reparar deputado Guilherme demais colegas deputado Messias informações que as vezes são divulgadas nas redes sociais incorrem e levam aos mais ou menos desavisados a acreditarem numa notícia que não é verdadeira e notícias que infelizmente falam mal do estado do Ceará que é uma referência nacional o estado que há sete anos mais cresce no país o estado que percentualmente é o que mais cresce no país nos sétimos anos e nominalmente o segundo falaram ontem o deputado Romeu Aldigueri não tem autoridade para contestar a manifestação do ex-prefeito porque nós confirmamos temos aqui o material que foi publicado no site do Tesouro Nacional que sem dúvida desculpa o deputado Romeu Aldigueri o primeiro puxa saco do governo não leu ele é desinformado bom mas a contestação a fala de Romeu foi feita pelo deputado Queiroz Filho que é um aliado também do PDT mas aliado de Roberto Claudio vamos ouvi-lo muito preocupado porque o líder do governo deputado Romeu chamou de fake news um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional da STN inclusive órgão pertencente inclusive assina aqui o relatório o próprio ministro da fazenda Fernando Haddad eu acredito que ele estava se referindo a um vídeo que o ex-prefeito de Fortaleza fez com tom elucidativo com tom de pergunta enfim com tom até de ajudar alguns questionamentos da análise desse relatório resumido da execução orçamentária aqui de todos os estados com exceção do Pará que não enviou esse relatório e quais foram os dados mais preocupantes é porque a gente viu que o estado do Ceará ele teve quando comparado as suas receitas com as suas despesas o maior aumento de despesas disparado quando comparado aos outros 26 que foram comparados com aumento de despesas de 40 esse é o deputado Queiroz Filho defendendo o ex-prefeito Roberto Claudio continua a reunião do Conselhão em Brasília presidida pelo presidente Lula mas o presidente Lula nem o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda falaram na reunião que vai demorar sem dúvida bastante tempo esse Conselhão que foi criado pelo presidente Lula tem 240 brasileiros segundo ele representando todos os segmentos da nossa sociedade obrigado pela atenção dispensada estamos encerrando o nosso programa de hoje prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus a partir das 11h45 Letícia eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code espero revê-los no nosso programa de amanhã até lá tchau 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 Obrigado.